Olá, graça e paz, que Deus abençoe, que Deus possa derramar graça sobre graça, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, no nome de Jesus, passando aqui para mais um devocional, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado, de fazermos o nosso devocional, de lermos, entendermos o propósito, a vontade de Deus, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, sabemos que sem a palavra do Senhor nós não podemos chegar a lugar nenhum, e somente através da palavra que nós vamos conhecer a Deus, que vamos entender os seus planos e os seus propósitos. e os seus projetos para a nossa vida, no nome de Jesus. Se queremos paz, aqui tem paz. Se nós queremos saúde, é aqui na palavra do Senhor que nós vamos encontrar saúde. Se nós queremos prosperidade de Deus, aqui nós vamos achar, nós vamos encontrar, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, todos os dias, aquilo que é a nossa necessidade. A palavra vem suplindo e tampando todas as lacunas da nossa alma, da nossa vida. Se estamos tristes, o Senhor é a nossa alegria, a nossa força, é o nosso refrigério, porque Deus é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre, porque o Senhor jamais abandona os seus, o Senhor jamais deixa enganado aqueles que buscam a tua face, aqueles que trabalham para viver uma vida reta e íntrica diante da tua palavra, aqueles que buscam conhecer a face do Senhor, que busca ter no seu coração a palavra do Senhor guardada, para não pecar contra ele, para desviar do mal e para repreender o pecado na sua vida. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas para isso acontecer, meu irmão, Deus tem que estar na direção da nossa vida. Deus tem que estar nos conduzindo, nos direcionando todos os dias a viver o milagre desta palavra, que transforma a vida do homem, que muda a história, que transforma a vida, que transforma a mente e renova para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, no nome de Jesus. E o nosso devocional de hoje, ele se encontra no livro de números, no capítulo de número 6. E dando continuidade ainda do nosso devocional caminhando com Deus. E a palavra vai nos dizer assim, a partir do versículo 22, E o Senhor Deus disse a Moisés, fala com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. É o Senhor que está ministrando agora para Moisés, falando com Moisés para ele abençoar o povo, para ele abençoar do modo com que ele está explicando. E no versículo 24 diz assim, Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. 25, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. 26, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Ampa, glória, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. No versículo 27, E Deus disse, Assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, E eu os abençoarei. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Oh glórias, aleluia Senhor. Deus é maravilhoso, meu irmão. Ele está dizendo aqui que Ele quer nos abençoar derramando sobre a vida daqueles que buscam andar, que buscam caminhar com Ele, que buscam viver uma vida de acordo com os teus ensinamentos, com os teus propósitos, com a tua justiça. Ele vai abençoar, Ele vai ter misericórdia, Ele vai tratar com bondade, Ele vai tratar com maravilhas sobre a nossa vida, produzindo tudo aquilo que eu e você precisamos. Porque a palavra do Senhor nos garante, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o Senhor acrescenta. Ele acrescenta com paz, Ele acrescenta com bondade, Ele acrescenta com misericórdia. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, e o propósito dEle é fazer de mim, é fazer de você testemunha dos milagres, dos feitos, dos extraordinários que Ele tem feito todos os dias da nossa vida. O fato de nós estarmos aqui agora falando, meditando nesta palavra, é um grande milagre do Senhor, de termos abrido os nossos olhos, de estarmos respirando, Ele nos deu o fôlego da vida, Ele nos deu mais uma oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, e de nós fazermos uma escolha. E hoje, eu escolho adorar ao Senhor, a exaltar este nome, que é acima de todo nome, que é o nome santo, maravilhoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde a Bíblia nos ensina que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, creia, creia nesta palavra, vive esta palavra, por isso, meu irmão, busque ao Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai derramar paz sobre a sua vida, Ele vai derramar paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família, Ele vai vir e vai suplir todos os dias a nossa necessidade, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Oh glória a Deus, que Deus possa abençoar a minha vida, possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Creia, creia sempre que o Senhor tem uma grande obra para realizar sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa resplandecer sobre ti, a glória, a graça e a bênção dEle, todos os dias, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o nosso próximo devocional, se assim o nosso Senhor e o nosso Salvador nos permitir. Amém?